E uma vez, eu lembro de uma viagem que a gente fez, um show, eu e Toquinho, o show era em Patos, de Minas. Aí, inclusive agora achei graça porque eu estava em Porto Alegre, e no hall do hotel, assim, na entrada, assim, um 127 minutos, chegou aí uma família de patos. Eu fiquei imaginando, olha que a gente tinha patinhas, agora... Lá a gente foi a Patos, que era um show que tinha várias pessoas, uma festa, festa do milho. Então, a gente estava no aeroporto, eu cheguei atrasado, eu vinha do Rio e tal, a pessoa já estava me esperando. Ronaldo Golias, já estava no avião, e Vanusa, o show era assim, tinha várias pessoas e tal, e um táxi aéreo da Líder, né. E eu cheguei, tinha um empresário, que era, quer dizer, era o assistente, o secretário do empresário, do Colosso, que era o Renatão, o Renato, era um cara que pesava, coitado, esse morreu, pesava 220 quilos, era um cara muito gordo, mas assim e tal. Então, e ele gostava, ele era uma criança, era um amor de pessoa. Ele adorava viajar, a coisa que ele mais gostava mesmo era viajar com os artistas e tal. E esse show de Patos, ele foi escalado para aí, né. E eu cheguei, eu estava no Rio e tinha combinado com o menor, com o barão, o baixo, de encontrar com ele. Batei um papo no aeroporto, eu cheguei meio atrasado, batei um papo rápido, quando eu fui chegando no aviãozinho da fronteira, estava o Renato tentando entrar naquele avião e não conseguia entrar, não cabia no avião. E o pessoal já meio impaciente, o Golias estava meio impaciente também, porque ele estava atrasado, o pessoal meio chateado e o Renato querendo entrar e não conseguia. Aí, coitada, ficou triste que não conseguia. E tinha que mandar alguém, empresário, para receber, nossa, receber dinheiro e tal. Aí eu falei, pô, tem um amigo meu aqui, o barão, ele pode ir como, o baixo pode ir no seu lugar. Não teve outro remédio, não tinha mais ninguém lá. Aí ele foi no, foi para Patos com a gente, né. Então o show era incrível, que era num, era num estádio de futebol, e tinha aquele público todo, e o show era estereofônico, porque tinha dois microfones, sendo um para o Toquinho tocar violão, o outro para a minha voz. Eu tocava violão, mas não era para ouvir meu violão, porque eu estava, e o Toquinho era para ouvir. A gente fez o show e depois que a gente soube que o microfone meu era para o som do estádio, e o do Toquinho era para a rádio da cidade. Quer dizer, só o cara, o cara que ia com o radinho, ela assistiu o show, estava ouvindo o show estéreo, né, porque estava ouvindo a minha voz pelo rádio. Agora o cara que estava só ouvindo o rádio, estava só ouvindo assim. E o cara no estádio estava ouvindo só a voz. E o baixo foi lá, o empresário mesmo, levou a sério, pediu o dinheiro adiantado, antes, ah, eles não entram no palco antes de receber e tal, e pagaram o baixo e tal. E criou uma confusão no nada, porque ele disse, ele disse que o, que o, que o Golias tinha perdido as lentes de contato dele, que o Golias só trabalha com lentes de contato e não podia entrar no palco, isso enquanto a gente estava cantando. Isso a gente cantando lá e as pessoas, ao invés de bater palco, jogavam milho na gente. E o meu violão foi cheio de milho, e fazia, rá, rá.